Essa é a conexão capixaba Ela brotou na favela pra ganhar ibope Ela só quer os envolvidos, os menor que porta goque Os cara do momento, os menor da contenção Que comem sua chota na onda do verdão Vem novinha pro plantão Vem novinha pro plantão É a tropa do tio 7 que te dá só botadão É a tropa do NJ que te dá só botadão É baile de favela, ousar de sucessar Já putaria rola, solta o piquezinho é de verdade Os cara do momento, os menor da contenção Que comem sua chota na onda do boldão Vem novinha pro plantão Vem novinha Eu vou soltar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra sem parar Chupa essa porra sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa chupa, chupa chupa, chupa garota A filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido É putaria que elas quer, putaria É putaria que elas quer, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria É putaria que elas quer, putaria É putaria que elas quer, putaria Vai passando a xerequinha na piroca os cria Aquele motivo no canto Eu vou soltar essaline A filha da puta ama ser lanche de bandido